MC Galã, se joga pra night e vem! Ela só namora, menina como ela se empolga, se joga pra night pra chamar sua atenção Mulho de menina, os olhos dela me fascina, ai meu Deus do céu, ai que perdição Tá solteira, cai pra night com as amigas, menina estorbertida, vai caindo, cai a minha Se joga, vem comigo e vamos se divertir, se joga, vem comigo e vamos se divertir Ela só namora, menina como ela se empolga, se joga pra night pra chamar sua atenção Mulho de menina, os olhos dela me fascina, ai meu Deus do céu, ai que perdição Se joga pra night, vem e vem curtir Se joga pra night, vem e vem curtir Se joga pra night, vem e se divertir Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ela tá solteira, cai pra night com as amigas, menina estorbertida, vai caindo, cai a minha Se joga, vem comigo e vamos se divertir, se joga, vem comigo e vamos se divertir Ela só namora, menina como ela se empolga, se joga pra night pra chamar sua atenção Mulho de menina, os olhos dela me fascina, ai meu Deus do céu, ai que perdição Se joga pra night, vem e vem curtir Se joga pra night, vem e vem curtir Se joga pra night, vem e vem curtir Se joga pra night, vem e se divertir Vem, vem, vem Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.